Em um minuto, inicia a audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Essa audiência vai tratar sobre o caso Maiabosco, que envolve reivindicação dessa família em relação ao pagamento da área em que hoje está situada o 1º de Maio, situado o bairro 1º de Maio. Aqui no plenário, moradores do 1º de Maio e também na mesa de autoridades, integrantes do Ministério Público, da Prefeitura e vereadores. Os parlamentares integram a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Câmara, os parlamentares Adiló de Domênico, que é o presidente, Paulo Périco, Alceu Tomé, Paula Iores e Felipe Gremelmaier. Os trabalhos de hoje ficarão sob o comando do presidente da comissão, vereador Adiló de Domênico. Acompanhe com a gente. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da Comissão de Justiça e Legislação, iniciamos neste momento a audiência pública sobre o caso Maiabosco, com o objetivo de debater o processo que será julgado no dia 27 de março no Superior Tribunal de Justiça. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa. Já estão na mesa o vereador Adiló de Domênico, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a procuradora-geral, senhora Cássia Azevedo Kuhn. Convidamos ainda a vereadora Paula Iores, vereador Paulo Périco, vereador Alceu Tomé, vereador Felipe Gremelmaier, deputado Neril Carteiro e o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho para compor a mesa. Registramos e agradecemos a presença dos senhores. Senhores vereadores, Flávio Cassina, presidente desta casa, vereador Eloy, vereador Velocino Ex, vereador Toigo, vereador Rafael Bueno, vereador Daneluz. Saudamos também a presença do ex-vereador Francisco Reck, vereador Alceu Tomé. Registramos ainda a presença do procurador adjunto Moser Copete, procurador Felipe Dalpiaz, procuradora Ana Cláudia Schittler, procuradora Gracie Felten, procurador Rafael de Moraes, procurador Pedro Pereira, ex-procurador Vitório Jordani da Costa. Saudamos também a presença do secretário Emílio André Aça, de Desenvolvimento. A presença da senhora Silvane Peroli, presidente do Sindicato, Sindicato Serve, perdão, e demais vereadores aqui presentes. Saudamos ainda as demais autoridades presentes, de forma especial os servidores, os profissionais da imprensa e a comunidade aqui presente. De imediato, passo a palavra para o vereador Adilode Domênico, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, atendendo o convite da Comissão de Constituição e Justiça, especialmente de todo o Poder Legislativo, para essa importante audiência. e, antes de mais nada, cumprimentar a todas as mulheres pelo Dia da Mulher. Então, parabéns. E dizer que Caxias do Sul vive um momento muito delicado e precisa da ajuda e da atenção de toda a comunidade de Caxias do Sul. Dia 27 de março, está pautado o julgamento de um dos casos mais complicados, talvez a maior anomalia jurídica já conhecida na história de Caxias do Sul, que é o caso Manhabosco. Nós precisamos nos unir e mostrar para as forças políticas e as autoridades desse país que Caxias do Sul não merece ser submetida a um equívoco jurídico de tal monta, uma área que hoje se estima o valor dela em torno de 50 milhões e a ação monta em torno de 620 milhões. Então, nós queremos cumprimentar demais as procuradoras que já estão há tempo cuidando do caso e que depois vão ter oportunidade de fazer uso da palavra aqui, que fizeram o possível até hoje. Juridicamente, o que tinha e o que podia ser feito, foi feito. E também nós queremos aqui aproveitar esse momento, doutor Alceu, para testemunhar algo que às vezes a boca pequena por aí corre, que o procurador da parte autora da ação seria o advogado doutor Alceu Barbosa Velho, aonde que está nos autos do processo, claro e transparente, quem são os procuradores da parte, que é um legítimo direito que eles têm. Então, nós não vamos nos alongar demais, mas eu quero apenas historiar para quem está nos acompanhando, já que essa sessão é ao vivo e ficará gravada nos anais desta Casa, por isso a importância dos senhores e das senhoras estarem aqui. E saudamos a toda a mesa, especialmente a representação política de nossa cidade, e o deputado Neri, né, e os demais, também o senador Paim, aqui representado pelo vereador Renato Oliveira, e quero registrar que o senador Paim me ligou desde o primeiro dia que recebeu o convite, eu recebi uma ligação do senador Paim, dizendo que tinha agenda, não poderia estar aí, mas que estaria à disposição de Caxias do Sul, que é a sua terra natal, né, senador Paim. Então, deixar esse registro. Os demais foram convidados, e não cabe a este vereador fazer julgamento, talvez tivessem compromissos mais importantes, mas eu tenho certeza que se fosse época de campanha, estariam se atropelando aí. Então, isso também a gente tem que deixar registrado. Hoje, Caxias precisa deles. Hoje, Caxias precisa deles. Antes da eleição, eles precisaram de nós. Então, nós vamos deixar registrado isso. Essa ação do Manhã Bosco, para ter uma ideia, em 1959, foi decretado de utilidade pública aquela área, com vistas à construção da universidade. Em 1966, a prefeitura doou esta área, a família, desculpe, doou a área, parte da área para a construção da UCS. Depois, a universidade optou por outro terreno, e em 1982, a prefeitura devolveu, por escritura pública, a terra para os familiares. Devolveu, escritura passada em cartório, todos os trâmites legais. Em 1983, a família, num direito que eu não discuto, não cabe a nós, entrou com a ação para buscar a reintegração de posse dos moradores que lá estavam. O município não era parte. Por 16 anos, tramitou o processo, sem que o município fizesse parte. Em primeiro grau, foi julgado. Em segundo grau, o município não fazia parte. Após os embargos declaratórios, estranhamente, o município passou a fazer parte desta ação. E, a partir daí, sucederam diversos fatos, aonde, em 2011, a família apresentou uma avaliação para efeito de acordo com a prefeitura, em 53 milhões, 2011. Só que esse valor recebeu juros e correção monetária desde 1983, quando a prefeitura sequer fazia parte da ação. E, agora, então, em julho de 2017, houve o bloqueio dos recursos. Em janeiro de 2018, os desembargadores do órgão especial, por maioria, concederam a segurança jurídica para que a prefeitura tivesse a devolução dos 65 milhões que havia sido bloqueado. Mas o processo anda. E nós estamos muito preocupados porque isso significa a falência do orçamento do município por muitos anos. E Caxias é uma cidade que veio até aqui pela força, pelo trabalho e pela fé do seu povo, e não merece pagar uma conta dessa monta, quando, juridicamente, nós entendemos que existe um erro grave nesse processo. Então, eu agradeço demais a presença dos senhores, todos que estão aqui, das autoridades que foram nominadas, mas nós, daqui para frente, precisamos unir esforços, doutor Alceu, deputado Neri, todos os vereadores da Casa, mas especialmente os da Comissão de Justiça, porque nós não podemos pagar esse preço. Então, eu devolvo a palavra ao Júnior, para que a gente possa seguir a nossa reunião. Nós vamos... É uma reunião bastante técnica, então, talvez o pessoal da plateia não tenha a oportunidade de fazer todas as perguntas que gostariam, mas eu tenho certeza que as explicações, especialmente da doutora Ana Cláudia, ou da procuradora titular, vão satisfazer, e dos ex-procuradores, a maioria dos questionamentos da sociedade, para que nós possamos entender. É isso. Obrigado. Saudamos ainda a senhora Ilves Teixeira, presidente da Amop 1º de Maio, ex-vereador Valdemar de Lima, ex-vereador Cassiano Fontana, representante do deputado federal, Ronaldo Santini, senhor Ederson da Rocha, demais procuradores do município, Zélia Renata, Aline Farina, Vinícius Arruda, Janaína Lúcia. De imediato, passamos a palavra para a procuradora-geral do município, a doutora Cássia Andréa. Boa tarde. Boa tarde. Na pessoa do vereador Adiló, presidente aqui do ato, gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em especial gostaria de desejar um feliz dia das mulheres, a todas as mulheres presentes, em especial as procuradoras que estão aqui presentes hoje, acompanhando. Gostaria de dizer que é uma situação bastante grave para o município de Caxias. Considero, cheguei aqui em Caxias há pouco tempo, mas estudando e analisando e com todas as informações obtidas junto ao corpo técnico da nossa procuradoria, tenho conhecimento de que este caso é um caso muito grave para a cidade de Caxias do Sul, se não o caso mais grave, poderíamos assim dizer. Um caso que, por um erro, eu diria até uma aberração jurídica, hoje temos o município no polo passivo desta ação. Diante de todas as atuações da PGM, em especial a doutora Ana Cláudia, doutora Karen, doutor Felipe, doutor Pedro, nós estamos trazendo esse processo, segurando ele, como eles costumam nos dizer, na unha, porque são situações que fogem, às vezes, tão somente às questões jurídicas. São situações que fogem ao controle jurídico e eles estão ali batalhando e lutando e nós estamos trazendo. O processo foi pautado para o dia 27, como já foi dito, e, nessa data, com certeza, estaremos lá, o corpo técnico da procuradoria estará lá acompanhando esse julgamento e, em nenhum momento, nós vamos esmorecer diante disso. O município está aqui com garra e com bastante vontade e com um corpo técnico muito qualificado e que trouxe até aqui, até o dia de hoje, uma atuação exemplar neste processo, como em todos os processos em que atuam na defesa do município. Gostaria também de aproveitar e cumprimentar os nossos advogados públicos, os nossos procuradores, pela passagem do dia do advogado público, que foi no dia de ontem, essa função tão importante ao erário público, porque são eles que fazem a defesa de tudo o que existe no nosso município. eu gostaria de convidar, com a permissão do presidente Adiló aqui, a doutora Karen, a doutora Ana, doutor Felipe e doutor Pedro, para se fazerem mais próximos aqui, para poderem responder aos questionamentos da plateia. Gostaria de dizer que o município está empenhado nesta ação e que tudo o que nós pudermos fazer não serão poupados esforços para que sejam feitos da melhor forma para o bem da população do município de Caxias do Sul. Boa tarde. De imediato, nós vamos passar a palavra para os vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Os procuradores? Então, retificando, nós vamos passar a palavra para os doutores procuradores do município, a doutora Ana, que possa fazer seu pronunciamento. Por gentileza, doutora, se sentir mais confortável, vir na tribuna. Boa tarde a todos. que bom ver o plenário com bastante gente interessada em conhecer mais esse caso, que a gente só ouve falar no valor dele, mas muitos não conhecem a origem, o que ocasionou chegar a um valor tão expressivo. Então, eu também gostaria de cumprimentar a mesa aqui, o ex-prefeito Alceu, Adilode Domênico e também agradecer à Câmara de Vereadores por esse momento. Eu acho muito importante o Poder Legislativo também se engajar nisso, porque, como já dissemos, a parte jurídica os procuradores estão fazendo há tempo e na unha, como se diz. Mas esse caso precisa de mais, precisa de que todas as forças se juntem para a gente conseguir diminuir esse impacto tão grande e no município. Então, eu não sei se eu falo sobre o caso agora, eu aguardo as perguntas, fico à disposição. Bom, o histórico é mais ou menos assim como o Adilode falou antes. Houve, primeiro, uma doação lá nos anos 60, em 59, anos 60, um decreto, então, para foi um decreto de desapropriação, não foi? Isso. Para que lá fosse construída a Universidade de Caxias do Sul. Aí, depois, a universidade foi para outro lugar e o município, então, devolveu a área aos proprietários, nos quais foi dada uma quitação geral, uma quitação total. no momento que o município devolveu a área, foi feita uma escritura pública em que os proprietários receberam essa doação e deram quitação geral. Isso lá nos anos 60. Aí, depois, começou a questão da ocupação, mas o município não era, não fazia parte de nada, ele não estava mais nessa relação. Em 82, eles ingressaram com uma ação, os proprietários, com uma ação reivindicatória. O que é uma ação reivindicatória? Eles quiseram a posse dessa área que era deles. Contra quem? Contra os ocupantes, os poceiros. E o município, então, não estava nesse processo, tanto que a parte, quando vai demandar contra a outra, escolhe contra quem ela quer demandar. Eles escolheram demandar somente contra os poceiros. Aí, o processo foi seguindo o seu passo. O juiz, anos depois, citou, mandou citar o município para que o município se manifestasse somente quanto às ruas que foram abertas e alguns equipamentos públicos que foram colocados lá na área, que é água, questão, essas questões que são questões humanitárias. Como é que, já existiam, tipo, umas 300 famílias, eu acho, eram centenas de pessoas. Vocês imaginam como é que essas pessoas vão ficar sem água, sem um mínimo de ruas, de vias públicas com iluminação para sobreviver. Então, é uma questão até de humanidade, é uma questão de dignidade da pessoa humana. Então, o município foi somente citado para responder sobre isso, somente sobre isso, não sobre toda a área. E aí, o município, então, respondeu que foram feitos esses equipamentos para a questão de sobrevivência das pessoas, crianças, idosos, enfim. E a sentença, então, foi julgada improcedente, a reivindicatória improcedente. Por quê? Porque já era um loteamento consolidado. Então, o juiz entendeu que nem contra os poceiros a ação seria procedente. Então, permaneceriam os moradores ali e o município também não foi condenado a nada, porque fez aquelas aquelas obras ali, era apenas por sobrevivência das pessoas. Então, aí os proprietários entraram com uma apelação, apelaram ao Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, foi julgado, foi, a apelação não foi provida, ou seja, a sentença foi confirmada. Por quê? Entenderam os desembargadores que, como já havia esse loteamento consolidado, não tinha como retirar as pessoas. Foi essa a decisão. E aí teve um voto que foi contrário, que foi a favor, então, dos proprietários, no que tange somente a questão do consolidado. O que que entendeu o voto do desembargador? Que não basta que seja consolidado, porque no momento em que a justiça começar a decidir que, no momento que é consolidado o proprietário não tem mais direito, ocorreriam muitas invasões ou ocupações. Então, é um voto mais conservador. Só isso. Nem se falava em município. Aí, quando foram julgar, aí eles entraram com embargos infringentes, ou seja, naquela época, quando um acórdão, três desembargadores que votam, fosse só por maioria, tivesse um voto divergente, poderia fazer um recurso chamado embargos infringentes. E aí fizeram esses embargos infringentes, não só os autores, não só os proprietários, mas também, estranhamente, o Ministério Público. Também fez, contra, inclusive, os ocupantes, contra o município. E nesses embargos infringentes, que resolveram, além de dizer, transformaram a reivindicatória em indenizatória e botaram o município lá. Aumentaram o voto divergente. Então, o município só fez parte a partir daí. Aí, o município entrou, então, com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que também perdemos por maioria, o município perdeu por maioria. Aí, depois veio, em 2011, então, a liquidação de sentença. Ou seja, quando é desapropriação, se faz uma liquidação de sentença por habitamento, se faz uma prova técnica, uma perícia técnica para avaliar o valor da área. E, na época, o valor da área era 56 milhões, valor atualizado de mercado. Então, o valor que valia a área em 2011, 53, né? E 3 milhões. Só. E ainda foi muito bem avaliado. Quem diga que até valeria menos. Esse era o valor em 2011. Hoje, passa de 600 milhões. E por quê? Aí é que está o pior. Se é que pode ter coisas piores, aqui tem coisa que pode ficar pior. Eu tinha um colega que sempre dizia, Ana, te acalma, que sempre pode ficar pior. Foi avaliado o valor atualizado de mercado e aplicados os juros compensatórios. O que é um juro compensatório? Que compensa a perda da área. O município só entrou em 2002, em bargos infringentes. A ação reivindicatória era só contra os poceiros, em 83. Então, os juros compensatórios de 1% ao mês, vamos fazendo a continha, quem tem calculadora, aplicado a partir do ajuizamento em 1983, em abril de 83. 1% até agora. Só imaginem. Como se trata de questão que o ente público é devedor, se paga para o precatório. Então, o município só será, só seria devedor, eu digo que pode ficar pior, só seria devedor após vencido o precatório. Não. O município já é devedor? Exatamente. Desde a... Não? Desde o... Exatamente. Exatamente. Desde 83, desde a citação. Tudo é estranho nesse processo, gente. A gente começa a ler e tudo, 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 tudo é estranho. E aí, em 2013, prefeito Alceu, nós entramos com uma ação recisória para discutir a questão dos juros. Porque, sabe, se é para pagar, pelo menos se pague o que é justo, o valor da terra. Porque, inclusive, há uma suma do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, que quando a área é avaliada no valor de mercado, que é o que ela vale no momento, os juros compensatórios, eles só valem a partir do laudo e não antes. Porque, com o valor atualizado, ele já compensou essa perda. Então, na verdade, nós temos ali, além dos juros compensatórios serem desde 83, que o município nem fazia parte, ele ainda está compensando duplamente, porque já está em valor atualizado. E tudo isso, a gente discutiu na ação recisória e não conseguimos levar isso adiante. Não conseguimos. E aí, conseguimos algumas liminares que foi adiando isso aí. Aí, nos embargos, aí entramos com os embargos da execução, tentando ainda discutir esses juros, só que parte da condenação, eles já inscreveram em precatório. E aí, nós entramos com um recurso lá no Superior Tribunal de Justiça e está suspenso. Então, por isso que o município ainda não teve tantos problemas. Mas, o ano passado, retrasado, retrasado, quando nós não tínhamos ainda esse efeito suspensivo, que suspende a execução, nos foram sequestrados 69 milhões, mais 5 milhões ao mês até completar 340. E aí, nós entramos com o mandado de segurança e conseguimos também uma decisão favorável até reverter uma jurisprudência que já tinha, que basta não pagar que podem ser sequestrados os valores. Nós dissemos, não, tem as questões da Constituição, que só dois motivos que podem ser sequestrados. quando paga alguém que está atrás, quando pretéria alguém na ordem de pagamento e quando não inclui no orçamento. E aí, então, essa nossa tese, graças a Deus, deu certo, a gente não pode ter só derrotas, também temos que ter algumas vitórias. Então, e agora, na época que foi do prefeito Sartori, eu acho, não, antes, ação recisória da... É, na época do Sartori, que era o procurador-geral, o doutor Lauri, foi... O município ingressou com uma ação recisória para desconstituir essa decisão que incluiu o município. Aqueles embargos infringentes lá que incluíram o município, então, há uma ação recisória. Essa que vai ser julgada agora, dia 27. E é essa aí que a gente está... Não sei, temos muitas experiências, senão, é essa que a gente precisa unir esforços, porque daí o município sai desse sufoco mesmo. Então, era isso. Daí me coloco à disposição, posso sentar lá para... Alguma pergunta, alguma coisa que ainda não ficou bem esclarecido? Porque, como tem algumas coisas que são técnicas, eu não sei se eu simplifiquei para a plateia, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tenta simplificar se vocês tiverem alguma dúvida. É que eu sou professora também, então, a gente tem esse... Mas, se alguém não entendeu alguma coisa, pode fazer a pergunta que a gente responde de novo, tentando ser o mais simples possível. Obrigada. Passamos a palavra de imediato para o doutor Alceu Barbosa Velho, ex-prefeito. Nós vamos mudar um pouquinho a ordem devido a uma agenda já agendada anteriormente. Bem, boa tarde a todas as senhoras, boa tarde a todos os senhores. Uma saudação ao nosso presidente da comissão, Adilode Domênico, mais os vereadores que acompanham aqui todas essas sessões, a nossa procuradora-geral do município, servidores, meu ex-procurador, doutor Vitório Jordão da Costa, pena que não esteja aqui o doutor Felipe, depois o doutor Vitório vai falar também, mas eu, quando recebi o telefone, telefonema do do presidente Adiló, eu estava de férias, estou de férias até dia 10, e eu estava lá em Palmas, Santa Catarina. Digo, mas olha, em homenagem a esse convite, eu vou. Até porque eu preciso dizer algumas coisas, né, que ainda estão até hoje na garganta de tanta bobagem que saiu a respeito desse caso Manhã Bosco. Tanta bobagem. Mas eu, o meu testemunho, as pessoas que eu trago aqui, a doutora Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, a doutor Pedro, a doutora Karen e o doutor Felipe. Esses quatro procuradores, a Cláudia até estava lá no Samai, né, Eloy, e a gente fez uma negociação para ela dar prioridade exclusiva a esse caso. Exclusiva, tamanha a nossa preocupação. Como eu era vice do prefeito Sartori e conhecia o andamento da ação, eu sabia do perigo, dos riscos, ainda mais sendo advogado de tudo que envolvia essa ação. Então, assim que eu assumi em 2013, fizemos reuniões com esses advogados, com o procurador-geral, evidentemente, com o doutor Felipe, seu procurador, e digo, Ana, nós não podemos pagar isso, nós não devemos nada. e digo mais, não é nem 600 milhões e nem 50 milhões. A prefeitura não deve nada, nem um centavo, se for feita a justiça e se for pelo processo. Isso aí foi uma engembração jurídica que lá pelas tantas fizeram e que colocaram o município no meio. Mas eu não aceito muito quando eu ouço essa conversa que às vezes sai no jornal, não, porque a prefeitura se dispõe a indenizar o valor do terreno lá, quem tem que pagar são os moradores que estão lá, não a prefeitura. A prefeitura não deve nada. E eu sempre dizia aos moradores quando eu ia lá nas campanhas que vocês nunca vão sair daí. Isso aí é uma situação consolidada, mas não é a prefeitura que deve, porque é uma injustiça. Então, essa história, por eu ser vice-prefeito, eu conheci. Quando veio o julgamento para o Sartori pagar. E aí, quando o Sartori entrou com a ação através do doutor Lauri, que foi outro grande responsável e uma grande cabeça dentro desta ação, porque depois que você perde uma ação, esgotaram todos os recursos, inclusive o julgamento no Superior Tribunal de Justiça e por isso que eles vieram a executar essa sentença, não é? Aí, se você não deixar passar dois anos, você pode fazer o que a gente denomina de ação recisória. Só essa ação recisória é capaz de tirar o município dessa complicação. A ação recisória de cada mil, talvez, dê uma procedente. Porque você está trabalhando em cima de uma coisa julgada, daquilo que já foi julgado pelo juiz singular, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, juridicamente, tem ação recisória que é para reparar quando existe um erro muito grande, um equívoco muito grande na decisão. Que lá no Superior Tribunal de Justiça, quando foi julgado o médio, nós perdemos por 3 a 2. E aí, quando eu assumi que fizemos essa força-tarefa com os procuradores, eu fui centenas de vezes à Brasília. Mas estão fazendo um levantamento aí de viagens à Brasília, né? Mas vão ver que eu fui centenas, centenas eu não digo, mas fui muitas vezes. Fui com a Ana, fui com o Vitório, fui com o Felipe, fui com os procuradores, fui com o deputado, me auxiliei certa feita quando ganhou o governo do Estado, o governador Tarso Genro, que conhecia o ministro Benedito da Silva, que é o relator, que é o relator dessa ação. E eu tão desesperado, eu precisava chegar no Benedito, junto com os advogados. E eu sabia dessa relação do Tarso Genro, e o Tarso telefonou para o Benedito, e o Benedito me recebeu. recebeu eu, doutor Vitório, e o nosso advogado lá de Brasília, doutor Ilmar Galvão, que é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu trocava uma ideia com a doutora procuradora, e disse da importância que tem essa pessoa lá. Ele nos levou depois, muitas vezes, falar com a ministra Assucete, não é, Vitório? A Ana sabe disso, Assucete, eu diria, pelo amor de Deus, pauta esse processo. Mas aí, o que eu fui fazer na conversa com o Benedito? Quando o doutor Lauria entrou com a ação recisória, que é a última que nós temos, foi pedido uma liminar na recisória. Isso, vou dizer uma coisa, isso é, os advogados sabem, uma liminar numa recisória, quer dizer, é coisa muito, muito difícil. E ele, quando despachou essa ação recisória, negou essa liminar. Aí, eu assumi de prefeito, estava ali, para estourar. E aí, fui lá conversar com o ministro Benedito, junto com o doutor Vitório, junto com o doutor Ilmar Galvão, e dissemos para ele, ministro, isso aqui quebra o município, isso aqui arrasa com o município. Mas o doutor Ilmar Galvão vai lhe fazer uma explanação. E falou e tal, e o ministro Benedito disse assim, eu entendi, pode ir embora, vai sair a liminar. Ele disse para nós, no gabinete dele, gente do céu, porque esse processo, tem um livro aí que eu aconselho a ler, tem um livro que diz assim, por que acredito em lobisomem? Esse processo tem lobisomem no meio. Porque aí, depois, foram inventar uma fofoca e me telefona o governador Tarso Genro. Ao seu, o que que andaram falando em Caxias a respeito da nossa conversa com o Benedito? Digo, da minha boca, a única coisa que saiu foi que o senhor foi através da autoridade do governador que eu marquei a audiência, só. pois forças ocultas foram a, 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 esse órgão superior da magistratura lá, Conselho Nacional, os procuradores sabem, reclamar que o Benedito estava querendo nos favorecer por causa do Tarso Genro, porque não sei o que, porque não sei o que. Uma loucura, gente, isso tudo é mentira, foi a maior injustiça que fizeram com o ministro Benedito. Mas a pressão foi tão grande lá em cima, porque se nós vamos lá com um desembargador, um ex-ministro, eles vão com dez. É pesado o jogo, 600 milhões. E aí, o Benedito, que me deu uma alegria por uns dois, um ano e pouco, deu a liminar, suspendeu a execução, né, Ana? Aí, de repente, recebemos uma intimação que o ministro Benedito revogou a liminar. Tá, branqueamos o cabelo de novo, diga agora, reunimos de novo, mas era dia e noite no gabinete, a gente falando desse processo e tem recurso, e tem isso, tem aquilo, empugue nas contas, Ana, não tem? Tem sim, acha alguma coisa que fazer. Vamos fazer. Para vocês verem a injustiça que foi feita uma vez com a doutora Ana, eu, como prefeito, não fui sustentar, mas acompanhei a procuradoria no julgamento de uma decisão das contas lá, né? E aí, o bonito do advogado da outra parte pediu ao desembargador que nos deu contra, os três lá, por unanimidade, que tivesse o município de Caxias do Sul, senhor presidente, né, desembargador, como litigante de má fé, na ação recisória dos juros, né? Aí, o presidente da, o presidente da, da, da Câmara, lá do Tribunal de Justiça, disse o seguinte, olha, está aqui o prefeito, está aqui a procuradora, defendendo o interesse do município, como é que eu vou dizer que eles estão litigando em má fé, se eles estão defendendo o interesse público? Mas, para vocês verem a ousadia, a ousadia de querer pôr o município, bom, aí, fui lá, de novo, falar com o nosso advogado, Eomar Galvão, isso tudo que eu estou dizendo aqui, na transição, eu passei para o prefeito Daniel Guerra, passei tudo isso, e digo, corre atrás disso, pelo amor de Deus, que é o que mais preocupa o município é isso, mas está andando bem. Aí, o Ilmar Galvão, para nós ter uma novidade no processo, depois de termos perdido aquela suspensão da cobrança, que ele desdisse o que tinha dito, né, o ministro Benedito Gonçalves, ele disse assim, eu preciso, me disse o ministro Ilmar Galvão, doutora procuradora, a senhora ouça bem, eu só quero o bem do município, e eu vou dar uma dica, eu estou inteirado disso tudo, e é assim que eu faria, e desejo que vocês façam isso e procurem essas pessoas. A Ana sabe tudo, eu fiquei muito feliz quando a Ana foi nomeada lá no início procuradora de junta, ainda mais quando diziam que eu era advogado contra o município, que eu queria, que eu era sócio do balé e tal, pelo amor de Deus, ninguém mais fez do que eu fiz para que o município não pague isso. Enfim, aí, disse eu preciso de um parecer, porque tem a questão do artigo 500 e 594 lá do código, que tem uma, que é a interpretação que nos favorece, e aí o Ilmar Galvão disse o seguinte, doutora, eu preciso de um parecer, de um jurista renomado, para dizer o que que é a verdadeira exegese, a verdadeira interpretação desse artigo. E aí, com o doutor Vitório, com o doutor Marquioro, procuramos dois, desembargador aposentado, ministro do STJ, Rui Rosado de Aguiar Júnior, e o ex-desembargador Araquende Assis, que é o maior processualista do Brasil. Aí o Rui Rosado de Aguiar, que é meu amigo, disse o seguinte, certa feita, eu intervi nesse processo, e eu não teria isenção para dar esse parecer para o município. Olha a lisura do cara. E aí nós fomos no desembargador Araquende Assis, a senhora deve ter lido esse parecer, e o que que tem nesse contrato nosso? É que aí que eu vou dizer isso, o Araquem se dispôs e se propôs a ele fazer a sustentação pelo município lá. Ou ele, ou o ministro, presidente Ilmar Galvão. Sem nenhum demérito, eu sei que a Cláudia seria competentíssima, o Pedro, a Karen, a doutora procuradora, mas nós temos duas pessoas excepcionais. mas o Araquem de Assis é o professor desta aula, é o professor muito ouvido, e eu acho que deveríamos fazer isso, né, que o doutor Araquem, que já foi, falou com muitos ministros desses da Câmara, e aí tivemos uma sorte, porque em final de dezembro de 2016, nós entramos com uma apelação aqui das contas e tal, e daquela apelação foi feito o recurso que caiu na mão do Benjamin Herman, que esse foi um dos cinco que nos deu voto a favor lá atrás, quando a Prefeitura perdeu. Então, a garantia, a chance é enorme da Prefeitura, porque tem esse ministro. Tem esse ministro. depois o resto da compensação eu não sei, da composição eu sei que é a Sucete, o Benedito, e deve ter aí mais dois que eu não sei os nomes e tal, 27. Então, meus irmãos, eu estou aqui para dizer que a Prefeitura, porque às vezes você ouve muita bobagem, e por isso, Adiló, que eu te agradeço o convite, porque eu na condição de ex-prefeito eu tinha que dizer isso aqui nessa casa, no público. Podem alguém ter lutado como eu lutei, e teve muitos, mas mais que eu ninguém lutou a favor do município nesse processo. Mais que eu duvido quanto eu fiz por esse processo. E a Ana está aí, e eu dizia assim, Ana, faça, tem que lhe, faça, tem que lhe, vá, e dava autonomia total. Vitória, o que é que precisa? Precisa contratar o Araquem de Assis, faz a proposta lá, quanto tem que pagar, vamos pagar. E pagamos para ele dar esse parecer que eu acho que agora é o que vai nos dar sustentação. Mas, diz que de pata, de burro e cabeça de juiz, você nunca sabe de que lado vem o coice. Eu acho que está muito bem encaminhada essa ação, muito bem encaminhada, mas dia 27, o que eu sugiro com essa experiência que eu tenho, Adiló, de eu fui vereador, eu fui vice-prefeito, eu fui deputado, eu fui prefeito, eu sou advogado, sou advogado. Eu acho que essa casa, através da comissão, junto com o senhor prefeito, faça uma comissão, junto com o presidente da SIC, junto com a bancada gaúcha, nós temos que ter uma representatividade lá nesse julgamento. Eu me proponho a ir, eu pago a passagem do meu bolso, com o meu dinheiro, porque eu quero ver o que eles vão dizer. Eu quero ver, argumentar, para dar conta ao município disso aí. Eu, independente da comissão A, B ou C, eu vou. Adiló. E, por favor, não vem com essas frescuras. Ah, porque é diária, mas é por um bem maior do município. Chega de picuinha. Que história é essa? Ora, então, você vai lá defender um débito aí que não é débito de 600 milhões e aí não vai gastar uma diária, uma passagem? Eu não preciso, eu tenho dinheiro, eu vou e pago. E não sou servidor público, não sou absolutamente nada. Mas torço como ninguém por essa ação. Porque reconheço, meus irmãos, e vocês podem acreditar isso, se a Prefeitura tirar um centavo do bolso para pagar esse caso, manhã a bosta, é injustiça. Um centavo. Imagine 50, imagine 500, imagine não sei o quê. Então, é isso que eu tenho para falar, desculpa, até me alonguei um pouco, mas acho que assim eu também tentei ser bem didático, Ana. E eu sempre digo, quando eu vejo aqui a Ana, o Pedro, a Karen e o Felipe juntos, e mais o Vitório e mais o Marque Oro, eu sempre tenho a consciência do dever cumprido, mas é que tem muita gente que fala porque tem boca, muitos já responderam lá no tribunal, chegaram a me acusar a Facebook, essas redes sociais nojentas, de que eu não quis mais ser prefeito porque eu era advogado do Maia Boa que ia ganhar uma banana, então eu não quis mais ser prefeito por isso. Pelo amor de Deus, eu duvido que é que defenda mais o município nesse caso aí do que eu e muitos estão... Então, meus irmãos vereadores, o ex, Daniluz, Toígo, Tomé, vereadora, seja bem-vinda, Kiko, Eloy, Felipe, Paula, Adiló, não tenho Assembleia Legislativa, deputado Neri, senhor que foi vereador aqui, deputado lá também, é importante nós falarmos com os do Rio Grande, falarmos com alguém, esquecer que existe o partido A, B ou C, isso aqui não tem partido, o partido, isso aqui é o município de Caxias do Sul. E eu quero estar lá junto com vocês, o que a Câmara precisar de mim, o que a Prefeitura precisar de mim, eu estou inteiramente à disposição. Uma boa tarde a todos. de imediato, convidamos o doutor Vitório Giordano para fazer uso da palavra aqui da tribuna. e se necessito, os senhores componentes da mesa, em primeiro lugar, cumprimentar as mulheres pelo dia de hoje, a procuradora-geral, que eu nunca, não tinha o prazer de conhecer ainda, agradecer o vereador Adiló pelo convite. Eu tenho pouca coisa a dizer, só quero dizer que esse processo é manchado de sujeira, de mentiras, os procuradores, os procuradores do processo mentiram, uma vez deram uma entrevista, esse recurso que foi lá, que o ministro, o ministro foi processado pelo Conselho Nacional, porque os advogados do Maiabosco acusaram que ele tinha revogado uma liminar a pedido do governador. Mentiram. Disseram que eu tinha dado uma entrevista dizendo que o governador tinha arrumado essa decisão do ministro. É mentira, eles são mentirosos, eles são safados. Não tenho medo de dizer que eles mentiram. E mentiram os homens, usando o meu nome, que eu tenho um nome limpo, ao contrário deles, que tem nome sujo. O município só virou réu quando um desembargador passou a advogar no processo. Daí o outro desembargador, na hora do julgamento, achou o recurso para entrar os embargos infringentes, que é um novo recurso que devia seguir o voto vencido. Só que os embargos infringentes não têm nada do voto vencido. Nada, nada. Foi outra mentira. A gente sofreu com esse processo, fomos à Brasília. A ministra revisora, a Suzete Magalhões, que é uma mineira, é uma pessoa muito simpática, ela sempre atende os advogados com 10 minutos, ela me deu uma vez, a última vez, 45 minutos, ela anotou tudo no processo e contamos toda essa história das mentiras. Então, eu acho que quem advoga deve advogar com a verdade, com o respeito. Os advogados desse processo não tiveram ética. Essa mentira, que eu teria dado em entrevista, que o Tarso Genro arrumou esse parecer, serviu para arrumarem um processo contra o ministro que foi processado no STJ, porque teria atendido um pedido do governador para dar o parecer favorável para suspender a execução. Isso é mentira. É coisa que advogado sério não faz. E eu não tenho medo de dizer isso. Esse processo é cheio de mentira, cheio de antiética e o município foi incluído numa decisão muito suspeita do Tribunal de Justiça. Muito suspeita. Só passou a ser réu depois que um desembargador advogado entrou no processo. E isso está no processo. Não tem nada fora do processo. Que é uma pessoa bem simples, mas é uma pessoa... Só que ela demorou devolver o processo. Porque nós fomos lá em setembro, que ela deu esses 45 minutos, anotou, ela me disse, olha, até dezembro, até dezembro eu devolvo, porque ela ia devolver como revisora e já marcando data para fazer o julgamento final. Isso passou dois anos e meio o processo estava na mesa dela ainda, né? Então, são esses acontecimentos assim. Então, eu... Até peço desculpa por esse desabafo, mas eu não consigo guardar comportamento antiético e mentiroso sem que a sociedade saiba quem é que mentiu e quem é que foi antiético. Muito obrigado. convidamos neste momento o deputado estadual Neryl Carteiro para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Cumprimentar na pessoa do meu querido amigo, ex-colega, vereadora de Ló, presidente da comissão, cumprimentar a toda a comissão, na pessoa da nossa querida procuradora, qual estou tendo a honra de conhecer hoje, vereadora Paula, que também é da comissão, vereadoras, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes pelo seu dia, parabenizar, é um dia muito especial e também que significa no dia de hoje, presidente, um dia de luta. Eu acho que a importância, eu gostaria de, nesse momento, já aproveitar para lhe cumprimentar por puxar essa importante reunião junto com a comissão, que traz um tema tão importante da nossa cidade, que representa com certeza a vida de tantas pessoas, de todas as pessoas do nosso município. A importância da gente poder ver aqui nesse plenário, muitas pessoas, muitos moradores, também do loteamento primeiro de maio, ao qual a gente conversava antes do início dessa audiência, que também, com certeza, se preocupam com a causa, que a gente possa transmitir, através dessa audiência, através da TV Câmara, a toda a nossa comunidade caxiense, abrir a transparência, com muita transparência, o caso Manhabosco, que com certeza muitos aqui conhecem, depois da bela explanação dos nossos sempre prefeitos, vereadores, vereador Eloy, também, que conhece muito do caso, a importância de ver tantos vereadores aqui reunidos, nossos procuradores, que incansavelmente, não é de hoje, têm lutado tanto por esse caso, defendendo o nosso município, com certeza, uma demanda de todos, da nossa cidade. E vejo como positiva, senhor presidente, a união de tantas forças políticas reunidas aqui poderiam ter muito mais, como o senhor bem colocou, mas a importância da gente se fazer presente. Eu mesmo tinha outras agendas, cancelei na hora, porque eu acho que Caxias do Sul, nesse momento, é mais importante do que tudo. E essa reunião a gente está debatendo hoje aqui, a vida de Caxias do Sul. Precisamos lutar incansavelmente, precisamos dar as mãos, todas as forças políticas, eu como deputado estadual na Assembleia, até ontem, colega dos vereadores aqui, a gente sabe a importância desse tema e também quero me comprometer a levar o assunto para a Assembleia, buscar mais ajuda política de outros deputados, porque agora Caxias está acima de tudo. O que a gente precisa é unir as forças, porque a causa é a nossa cidade. Então, apenas para dizer que também estou à disposição para participar junto com essa, acredito que, comissão que vai ser formada também pela comissão, para que a gente possa ir junto à Brasília, o tempo está aí quase que atropelado, mas é importante que nesse momento quem tem agenda a gente possa cancelar as agendas e unir as forças e ir até lá pedir essa questão e solicitar que o nosso Supremo Tribunal, que nossos deputados federais, que todo mundo, os ministros, possam olhar com mais seriedade para o nosso município. Caxias é a segunda maior cidade do Estado do Rio Grande do Sul e não pode acabar dessa maneira. É uma situação que inviabiliza toda a questão do município, então, acho que tem que ter muita luta. E eu gostaria de deixar registrado aqui todo o apoio que a gente puder fazer para ajudar, para estar junto, para ir à Brasília, com certeza estarei com vocês. Até o fim e tenho certeza que, com o apoio de tantas forças políticas, como foi colocado aqui na tribuna, acredito que é possível se reverter essa situação e que a gente saia com vitória. Vitória de Caxias, vitória das pessoas que tanto pedem por segurança, por saúde, por habitação e é dinheiro que precisa ser investido nessas áreas. Então, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, obrigado pelo convite, presidente, e com certeza estaremos juntos até o final. Obrigado. convidamos a senhora Ilves Maria Teixeira, presidente da Amob, primeiro de maio, para fazer seu pronunciamento. Pedimos aos senhores vereadores, a senhora Ilves, que a partir de agora a gente vai reduzir um pouquinho o tempo de cinco minutos para fazer os pronunciamentos para a gente conseguir terminar no horário combinado a reunião da Comissão de Questão e Justiça. Quero cumprimentar a mesa, camas de vereadores, todas as autoridades aqui, quero cumprimentar a plateia, cumprimentar os moradores do primeiro de maio. Gente, a gente escutou tudo aqui, quero dizer para vocês que faz 21 anos que eu sou presidente do bairro, esse ano o bairro faz 42 anos. A gente vai passando para um outro, passando para o outro, a gente não sabe mais o que fazer. O bairro não é registrado, a gente está lá, tem os moradores, tem trabalhador, tem criança, tem jovem, tem idoso. Eu sempre estou defendendo, só que às vezes as coisas não estão acontecendo. Tem esgoto entupido, não tem luz, tem várias coisas para não fazer. O bairro é regular, não pode fazer. Então, eu vou perguntar para todas as autoridades aqui, gente, nós escutemos tudo, todo mundo escutou o que falaram. Agora vai ter o dia 27, a última batida. Eu quero perguntar para vocês o que que os moradores têm que fazer, medir a orientação. Acontece o que acontecer, nós estamos aí esperando o que vai acontecer. o morador está esperando. O morador está esperando a opinião, a prefeitura, o que vai acontecer com nós? O bairro vai fazer 42 anos, temos ali, quem mora ali é porque necessita moradia, meio do interior para morar em Caxias para trabalhar. eu, então, volto a perguntar. O dia 27 vai ser a decisão, vai a batida do martelo. Eu pergunto para vocês o que que os moradores, o que que os moradores podem pedir, implorar, o que que vai fazer a prefeitura cair fora, o que vai acontecer com nós? Eu quero essa resposta. Muito obrigada. Feliz dia das mulheres. Muito obrigada pela atenção. Passamos de imediato a palavra para os vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Islação. Podemos iniciar pela vereadora Paula Iores. Bem, boa tarde a todos e a todas. Parabéns pelo nosso dia, Dia Internacional das Mulheres. Eu quero dizer que entendo que essa audiência é de fato de extrema importância para a nossa cidade. Tudo que foi dito aqui reafirma a necessidade de nós estarmos todos unidos para lutar pela nossa cidade. Como foi dito pelo... O seu não está mais... O prefeito Alceu, independentemente de partido, independentemente de poder legislativo, executivo, sociedade civil, moradores, nós temos que estar unidos. eu estou escutando mais porque, na época que tudo isso aconteceu, ainda não estava na política, acompanhava mais como moradora. E houve muita fofoca, como foi dito aqui. Então, esse é o momento de escutar. Mas escutar para ter ainda mais argumentos e estar junto com esse grupo, na medida que pertence a Comissão de Legislação e Justiça, lutando para que Caxias tenha, nesse caso, o maior, o melhor desfecho possível. Então, eu uso esse espaço para dizer que eu estou escutando e que estamos juntos nessa luta. O encaminhamento que for dado, a gente já conversou algumas coisas essa semana, nós estaremos juntos, temos contatos para fazer em Brasília, para a gente buscar companhia, para fortalecer o time que vai lá. E nós temos o compromisso de trazer o melhor desfecho possível. Era isso. Obrigada, presidente. Palavra com o vereador Felipe. Senhor presidente, vereador Adiló, uma saudação muito especial ao senhor, como presidente da comissão, à procuradora do município, deputado Neri, às lideranças comunitárias, uma saudação especial aos meus colegas vereadores, ex-prefeito Alceu, que por aqui passou também, secretários municipais, uma saudação muito especial a todas as mulheres desse dia 8 de março. E nós tínhamos definido, vereadora Adiló, na reunião da comissão preparatória para essa audiência, que nós estamos passando aqui hoje e vamos viver no dia 27 agora, talvez o dia mais tenso da história de Caxias do Sul. É o dia, vereador Eloy, que a gente pode ver o município de Caxias do Sul ser inviabilizado. A gente não sabe o que pode esperar de Caxias do Sul depois desse momento, então tenho certeza, concordo com a doutora Ana, concordo com o prefeito Alceu e com outros que, tenho certeza, que pensam dessa forma também, que é o momento de mobilização, que é o momento de nós nos unirmos e não somente no dia do julgamento, vereador Adiló. Mas eu creio que na semana anterior nós temos a obrigação de criarmos uma comissão em Caxias do Sul, não só dos vereadores, do prefeito, da procuradoria do município, dos seus procuradores que fizeram parte de todo esse processo e estão cuidando desse processo ultimamente, mas os nossos três deputados estaduais aqui de Caxias do Sul, deputado Neri, deputado Pepe, deputado Burigo, assim como toda a bancada gaúcha federal deve ser acionada, vereadora Adiló, por nós aqui da Câmara de Caxias, pela Prefeitura de Caxias do Sul através do senhor prefeito, para que a gente se mobilize, para que a gente chegue com força em Brasília e para que a gente mostre, inclusive, para a terceira pessoa dentro do governo federal hoje, que é um gaúcho, que é o chefe da Casa Civil e que a gente vá tecnicamente mostrar o absurdo que é esse processo do caso Manhã Bosco. É totalmente ilógico o que está acontecendo, quem tem formação em direito entende e fica mais assombrado ainda com o que passa dentro desse processo, então nós temos essa obrigação, vereadora Adiló, de uma semana antes do processo ser julgado, nós irmos à Brasília em comitiva, sim, e mostrar para todo mundo lá, de forma técnica, o erro processual que existe dentro desse caso. E no dia do julgamento, sim, aí nós temos que estar lá, vigilantes também, e que eles falem na cara de todo mundo que está lá e que defendam a mentira, que defendem que tem algo errado acontecendo dentro desse processo. Então nós temos essa obrigação e eu sugiro aqui, nós já conversamos na comissão, que se crie uma comissão com os senadores gaúchos, os três, a bancada gaúcha que seja acionada através do seu líder na bancada, que é o deputado do PR, Giovanni Scherini, que seja acionado através dele, que nos receba lá na semana que vem, que os deputados gaúchos estejam nos acompanhando, que a Procuradoria do Município, o prefeito, os ex-prefeitos que quiserem, todo mundo que puder ir à Brasília somar força e discutir, debater tecnicamente com todo mundo, inclusive mostrar para a imprensa, não só municipal, mas para a imprensa estadual e nacional, um dos grandes absurdos jurídicos que pode estar acontecendo dentro do país. Isso significa inviabilizar não só Caxias do Sul, mas uma região que tem mais de um milhão de habitantes. Então, é muito sério e nós não vamos conseguir fazer nada sozinhos, vereador de Ló, só vamos conseguir mostrar a realidade desse processo se nós chegarmos em Brasília unidos e mostrarmos para as pessoas que têm que ouvir o que está acontecendo com esse processo. Da minha parte, era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe Grêmio Maia. Convidamos neste momento o vereador a seu Tomé para fazer uso da palavra. Senhor presidente, vereador Adiló, parabéns pela ter conseguido reunir-se pessoal. Eu acho que é um momento de luta, saudar a mesa e em especial hoje as mulheres pelo seu dia e os senhores vereadores e vereadoras. A gente percebe nesse momento às vezes que a gente se torna quase incapaz às vezes para desfazer uma mentira. Então, eu acho que temos que somar força e fazer essa comissão crescer e mostrarmos que essa situação é uma utopia. Mesmo sendo verdade que a gente vê no processo, a gente sabe que está sendo uma coisa muito mentirosa. Onde que o município de Caxias do Sul vai penar e muitos se for culpado nessa situação ou culpado para pagar essa ação. Eu acho que é uma ação injusta onde que certamente o município de Caxias do Sul pagará durante muitos anos essa coisa se nós formos pela justiça solicitados a pagar essa. Então, a gente teve aqui os depoimentos de várias pessoas que tiveram atento e os procuradores também sabem dessa injustiça que muito trabalharam nesses últimos anos, esse esmero que tiveram e vamos tentar desfazer pela última vez essa mentira para não prejudicar a cidade de Caxias do Sul. Muito obrigado. Convidamos o vereador Paulo Périco para fazer uso da palavra. Senhor presidente da comissão, vereadora de Ló, todos os meus colegas da comissão de Constituição e Justiça, vereadora Paula, vereador Felipe, vereador Tomé, todos os meus colegas vereadores, a procuradora doutora Cássia, todos os procuradores que aqui se encontram, o secretário também, Emílio, representando aqui o prefeito municipal e especial a toda a comunidade aqui do bairro 1º de Maio. Eu chamo de bairro 1º de Maio porque 40 anos é muito difícil ainda te chamar de loteamento. É um bairro constituído e especialmente a todas as mulheres por esta data. O que foi relatado aqui por todos os que me antecederam demonstra que juridicamente, e eu também sou formado em direito, apesar de não atuar, que o que nós estudamos na faculdade de direito, sinceramente, ou nos ensinaram de uma forma errada, até porque também existe uma matéria de ética e dentro da faculdade de direito ou nós aprendemos errado ou o direito mudou nos últimos 30, 40 anos. que realmente se colocar a Prefeitura dentro do passivo quando ela já estava fora do passivo, e eu concordo aqui, olhando aqui para o ex-procurador doutor Jordano, só pode ter alguma coisa. Só pode ter alguma coisa. Eu acredito que, independente da decisão do dia 27, eu tenho convicção que nós temos que ter a responsabilidade, independente da questão do dia 27, de nós irmos a fundo e vermos os nomes daquelas pessoas que botaram lá o seu nome e por que aquelas pessoas mudaram naquele momento e jogaram o município para dentro do polo passivo. Nós temos que ir a fundo, sim, nem se for junto ao Conselho Nacional de Justiça. Porque realmente é muito estranho quando você é desembargador, se aposenta, passa a ser advogado, contratado pela parte e de uma hora para outra os desembargadores viram o voto. É uma coisa impressionante isso. É um descalabro jurídico. Então, infelizmente, alguma coisa está no ar. E eu acredito que o município de Caxias do Sul, como instituição, tem que também ir a fundo e saber quais foram os interesses que estão por trás disso aí. Bom, nós já sabemos um, né? São apenas 600 milhões de reais. Esse realmente é um bom interesse. É muito bom o interesse. Certo? São 600 milhões de reais, fora a sucumbência, mas aí é outra coisa. Então, realmente, é uma coisa que nos preocupa. E, se isto não der certo, senhoras e senhores, este município estará falido, completamente falido. E o que o prefeito Daniel Guerra ou os próximos prefeitos que o suceder, não vão conseguir salvar esta cidade. Não vão conseguir. Por mais mágica que queiram fazer, não vão. Para os senhores e senhoras terem ideia, o nosso orçamento do ano é 2 bilhões e 50 milhões. 600 milhões já é uma grande parte do nosso orçamento. Só em educação e saúde, vereador Gustavo Trico, que é presidente da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, só saúde e educação já é o valor da indenização. Seria a mesma coisa que saúde e educação, no mínimo, ficar um ano sem absolutamente nem um tostão. Fecha as escolas, fecha, não paga salário, fecha todas as UBSs para o município de Caxias do Sul. Então, isso é uma preocupação que, tenho certeza que o vereador Adiló depois vai dar esse encaminhamento e que o vereador Felipe também aqui falou e o ex-prefeito Alceu, nós temos que nos mobilizar independente de partido. Nós temos que, o prefeito Daniel Guerra, com os nossos ex-prefeitos, com os nossos atuais procuradores, os ex-vereadores, os atuais vereadores e a comunidade também, nós temos que também ir lá pressionar. E eu acredito que não só tirar a prefeitura desse processo, mas também a comunidade. porque isso já está consolidado, já está consolidado. A comunidade vai o quê? Vai devolver suas casas para a família? Bom, então devolvam as casas. Talvez não vá valer um milhão de reais dos seiscentos. Se apresenta essa proposta, o que vocês acham? Tá bom. Querem? Está aqui, deu, pronto. Levem as ruas, o esgoto, levem tudo. Mas não vai dar os seiscentos. E muito menos os cinquenta e três milhões. Muito menos os cinquenta e três milhões. Então eu acredito também que a comunidade também vai estar fora desse processo, é isso que eu acredito, por uma questão de justiça e uma questão de direito, de direito legal, de direito processual. Então é isso, eu fico à disposição também. Falei também hoje com o deputado Carlos Burgo, infelizmente ele não pôde estar aqui, mas ele está sabendo de tudo desse caso, até porque ele foi secretário da administração do governador do ex-prefeito Sartori e um ano do ex-prefeito Alceu. E ele, como secretário, ele acompanhou todo este caso e também junto agora com o deputado Neri e com o deputado Pepe, que foi prefeito e que também sabe do caso. Nós temos três deputados estaduais que com certeza também estarão nos apoiando lá na Assembleia e também junto à bancada federal, porque agora é a hora de nós pressionarmos também os nossos deputados federais, o que infelizmente é bom que se diga, Caxias do Sul não tem nenhum deputado federal e a nossa região de um milhão de habitantes não tem nenhum deputado federal. Então nós teremos agora que procurar outros. Isso é muito bom na hora do voto, certo? Nós temos que saber na hora do voto em quem nós temos que votar, porque agora nós vamos ter que ir lá naquela bancada falar com alguém que teoricamente não tem nenhuma ligação histórica com o nosso município, mas nós vamos ter que cobrar porque muitos daqueles tiveram voto aqui. Então é isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente, parabéns por essa nossa reunião aqui da comissão. Obrigado a todos. Agradecemos o uso da palavra dos vereadores que compõem a comissão de comissão de justiça e legislação. Aproveitar neste momento para saudar a presença do presidente do Sindelip, ex-vereador Henrique Silva, presidente da Amob Desorzi 1, Luiz Rocha. Passamos a palavra neste momento para os demais vereadores aqui presente e inscrito. Convidamos a vereadora Tatiane Friis para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, primeiramente agradecer então ao presidente da comissão, Adilode Domênico, por trazer esse tema tão importante à pauta, por trazer os procuradores para esclarecer para todos, para a nossa comunidade, como está o andamento deste processo. A gente observa que a matéria é muito grave, sim. Realmente, se o município perder esta causa, vai inviabilizar o município investimentos em todas as áreas por muitos, muitos anos, décadas na realidade. Então, nós todos precisamos unir forças. E isso, eu agradeço ao nosso deputado Neri por se fazer presente. A gente sabe o quanto você é atuante. e pedimos o teu apoio, Neri, também, para mobilizar as bancadas da nossa Assembleia e, com certeza, também buscar, então, nossos deputados federais, embora, infelizmente, a gente não tenha ninguém com essa proximidade aqui dentro da cidade. Mas, estaremos, sem dúvida, trabalhando em prol disso. É importante a comunidade se mobilizar também e que a gente possa realmente fazer uma pressão, mobilizar a comunidade e chegar lá realmente para cobrar, que isso não seja aplicado, uma vez que toda a população, todos seriam muito penalizados e isso seria algo, juridicamente, de fato, uma aberração, punir todo o município. Muito obrigada a todos e era isso. Obrigado, vereadora. Passamos a palavra para o vereador Eloy Frius. Vai ocupar a tribuna. Mania. Boa tarde a todos. Nos acompanham também pela TV Câmara, nosso canal 16. Nos acompanham pelas redes sociais. Minha saudação a todos os colegas vereadores. Vereadora Adiló, na sua pessoa, cumprimento a Comissão de Constituição e Justiça por essa iniciativa importante. E minha saudação especial aos que nos acompanham no plenário, mas de um modo muito especial à comunidade do bairro Primeiro de Maio. E eu faço na pessoa dessa guerreira, dessa lutadora, que é a nossa presidenta, presidente, ou presidenta, a Ilves, que vem puxando a luta ali dos moradores já há muito tempo e que substituiu outros que vieram antes. Há 42 anos atrás, presidenta Ilves, eu tinha 21 anos de idade e estava lá numa assembleia, lá no Centro de Orientação Missionária, quando ficamos sabendo que a área do Moia Bosco estava sendo ocupada. E eu era dirigente lá da Associação dos Moradores do Bairro Cruzeiro, participava do grupo de jovens lá da igreja, e fomos lá manifestar a nossa solidariedade, especialmente porque à época tinha um fiscal muito rigoroso, o tal de Marasquim, que baixava o pau lá em todo o mundo e desmanchava os barracos e assim por diante. Isso é só para introduzir essa história, portanto, para dizer que há 42 anos eu acompanho essa luta dos moradores do bairro Primeiro de Maio pelo seu direito à moradia. Mas se o prefeito Alceu estivesse aqui, eu diria que o tal do Lobisome começou bem antes, vereadora Adiló. Começou quando, ao final do governo Mansueto e no início do governo Vitório, estranhamente, a área foi devolvida para a família Maia Bosco. Doutora Ana, a indenização que o município teria que pagar para a família Maia Bosco, que era a conclusão de algumas ruas, algumas obras, eu me arriscaria a dizer que não daria 5 milhões hoje. As obras para o município permanecer de posse dos 5 hectares, que já era seu. Houve uma tentativa de passar o projeto pela Câmara Municipal de Vereadores. e eu quero fazer justiça aqui a dois grandes vereadores dessa casa, Cirino Mendes e Regis Preces, que ombrearam aqui e impediram que a Câmara aprovasse a devolução dessa área para a família Maia Bosco. E aí, vereador Felipe, estranhamente, um juiz determinou a devolução e foi feita a escritura. Então, o problema está lá atrás ainda, está lá atrás, uma indenização que não passaria de 5 milhões, eu me arrisco a dizer, porque conheço quanto a gente gasta para fazer, botar meia dúzia de paralepípedo que faltavam lá, virou 600 milhões. Então, está certo, prefeito Alceu, quando refere a essa obra que o doutor Marino Curri referia nessa casa aqui e nós, quando fomos lá nos bancos da universidade, todos diziam, leiam lá a famosa obra Quem tem medo de lobisomem? Como é que os casos acontecem? Como que as interferências econômicas, principalmente, econômicas, principalmente, políticas também, mas principalmente econômicas, determinaram que essa ação fosse para esse rumo. Então, no dia 27, nós temos que estar toda a cidade mobilizada para derrubar essa sentença, mas também tem razão a presidente Juves. E depois, a favor ou contra a situação dos moradores está lá pendurada. E lá atrás, o prefeito Alceu já tinha dito bem claramente, essa decisão do que os moradores vão permanecer ali já foi tomada lá quando a prefeitura foi colocada no polo passivo, no polo ativo, perdão, porque lá já se sabia que não tinha como se reintegrar na posse, que nenhum juiz, principalmente a partir da Constituição de 88, admitiria reintegrar esse local e retirar os moradores dali. Portanto, tinha que se buscar uma outra solução. E a outra solução passava, talvez, pelo reconhecimento do valor histórico da área, vereador Felipe, do valor histórico da área, não o valor corrigido a centenas e centenas de milhares de reais, como está se querendo hoje. Então, nesse sentido, cumprimentos, vereador Adiló, pela essa iniciativa. Eu vou continuar como sempre estive, ao lado dos moradores do 1º de maio. E esse bairro leva esse nome porque a ocupação se deu no dia 1º de maio, dia do trabalhador. É sempre bom resgatar isso, né, Ilves? Dia 1º de maio, dia do trabalhador. Mas quero resgatar também aqui as pessoas do Regis, do Cirino Mendes, dos outros vereadores, Adelar Bertucci, na época, vereador, mas principalmente a figura do Dr. Marino Cury, que presidiu essa casa e que foi o primeiro advogado dos moradores na ação de reintegração e que, de forma, sem cobrar um centavo dos moradores, fez toda a defesa do Dr. Delmir Portolan, depois, quando eu me formei também passei a acompanhar o processo. Então, nesse sentido, resgatar aqui a figura do Dr. Marino e dizer especialmente para os moradores, tá? Eu espero que a Prefeitura reconheça a situação de fato, né, e atenda os moradores nos seus pleitos. É inadmissível, né, e nós já vimos numa briga anterior de que ninguém vai retirar aqueles moradores dali, portanto, tem que ser atendidas as reivindicações dos moradores com relação simples, um simples desentupir um bueiro, né, é o que aí os colocou aqui. Ah, não, o terreno de vocês é irregular. Não é irregular, há 42 anos é deles. Há 42 anos é deles, pela sua luta, né, mas eu também quero, finalizando, cumprimentar na pessoa da Dra. Ana o trabalho da equipe de procuradores do nosso município, a Karen, o Felipe, o Dr. Pedro, tratei o Pedro só de doutor, tá mal, né, não, os procuradores do município, porque acompanho o trabalho principalmente da Ana desde o período que estive na direção do Samai, e a Ana era a nossa procuradora lá no Samai, e, de fato, aquilo que o Alceu falou aqui faz justiça, ao trabalho e desenvolvidos. Eu quero também aqui, eu acho, resgatar o Dr. Vitório Jordano da Escola, Dr. Vitório, que bom, vereador Adiló, que se deu essa oportunidade para o prefeito Alceu e para o Vitório colocarem a realidade dos fatos, as injustiças que se cometeram contra essas pessoas, né, especialmente o Dr. Vitório. Então, o seu desabafo aqui, Dr. Vitório, que bom que a Câmara possa, tenha ali oportunizado de poder fazer essa fala aqui, para que os moradores, a comunidade que nos... E está gravado, e está nos autos aqui, né, e vai estar nos anais da Câmara essas falas aqui nossas, do ponto de vista de resgatar toda essa luta que se fez nesses anos todos, né, com pessoas responsáveis para se reparar uma injustiça que seria um escândalo, né, se dia 27 não for revertido. Muito obrigado, presidente. Saudamos ainda a presença da senhora Fátima Randon, presidente da APAI. Lembramos que está sendo transmitido ao vivo pelo site da Câmara toda a nossa audiência pública, ainda está sendo disponibilizado e vai ser disponibilizado no YouTube, e a Comissão de Comissão de Justiça realizará a ata através do assessor Alexandre Triquez, que ficará disponível a toda a comunidade e aos vereadores. De imediato, convidamos o vereador Ricardo Daneluz para fazer uso da palavra. Meus cumprimentos ao vereador Adiló, presidente da Comissão, pelo qual parabenizo por ter puxado esse tema junto com os colegas vereadores. Meus cumprimentos ao deputado Neri, a todas as mulheres em nome da nossa vereadora Tatiana e Paula, por esse dia tão importante, o Dia da Mulher. Através da procuradora, todos os procuradores do município, eu vou, não vou entrar nos méritos da questão do processo, porque nós tivemos aqui uma grande aula aqui, começada pelo ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, pela procuradora Ana, pelo Friço, pelo Vitório, então nós tivemos uma aula histórica e detalhada de todo o processo. O que eu gostaria de colocar que eu estive junto com o vereador Adiló no final do ano passado, lá em Brasília, representando a Câmara, representando Caxias do Sul e por muitos fomos criticados, vereadora Adiló, de estarmos lá. As procuradoras também estavam lá, momento em que esse processo foi adiado e que agora terá sua votação. E eu queria dizer que a grande importância das forças políticas se unirem nesse momento, que tem toda aquela conversa de que é um processo, é técnico, que bom que se fosse tudo técnico nesse nosso Brasil, esse processo teria acabado lá atrás e não estaríamos chegando nesse momento. Então, a grande importância de nós estarmos lá com os deputados, com os senadores, prefeitura, presença do prefeito é muito importante, vereadores e tudo mais que precisar lá, moradores, inclusive, acho que é importante também para fazer uma demonstração de unidade nessa questão. Então, acho que esse é o único caminho para que Caxia do Sul não tome esse grande déficit, essa grande inviabilização do seu orçamento por um longo período de tempo. Então, presidente Adiló, estamos à inteira disposição, acho que o caminho é esse, é chamar as pessoas, fazer uma grande unidade para ir lá reverter essa grande injustiça. Muito obrigado, bom trabalho. De imediato, convidamos o vereador Velocino Ues. Cumprimentando nosso colega, presidente da comissão Adiló, cumprimento a todos os colegas, sempre vereador e agora deputado, Neryl Carteiro, cumprimentando a colega Paula e a procuradora que está na mesa, cumprimento a todas as mulheres, na sequência, os procuradores que fazem um belo trabalho, moradores, e a gente está aqui pelo voto da população, a gente não está aqui defendendo o ente morador, a gente está aqui defendendo o município, o município, quem faz parte do município é a população. A gente tem essa preocupação, sim, que se talvez hoje se tenha dificuldade em simplesmente desentupir o bueiro, ali adiante, acredito, se nós perder essa causa, o município entra em falência e nem em lâmpada, enfim, não se pode mais trocar, enfim, várias situações, que os colegas aqui já, enfim, colocaram. A gente está apoiando, está aqui, apoiando com aquela iniciativa, o lado negativo, senhor presidente, já foi colocado por alguns colegas, que eu lamento, é a falta de representação maior, porque se nós, colega vereador, Perico, Caxias não elegeu nenhum deputado federal, mas muitos vieram aqui buscar voto. e quando eu vi na festa da UA vários para fazer festa, se arruma paz, para fazer foto, para fazer festa, na hora da desgraça do município, se arruma, enfim, um motivo para não estar aqui. Então, esse é o lado negativo, mas nós estamos aqui fazendo aquilo que é possível e cada um de nós deve usar, enfim, as suas ligações com os políticos, mesmo que não se fale em partido, porque é o município que está em jogo. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, apoiamos a população, a população está junto, porque é o município, a falência do município de Caxias do Sul e ali na frente, como a procuradora de Cetarum pode ficar pior, mas não é por falta do nosso apoio, da nossa iniciativa. Estamos sempre juntos. Obrigado pela oportunidade. De imediato, palavra com o vereador Gustavo Toígo. Boa tarde, senhoras e senhores. Saúdo a mesa dos trabalhos, na pessoa do presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, vereadora Diló de Domênico. Cumprimento a procuradora geral do município, na sua pessoa, os demais procuradores aqui, meus colegas vereadores, a imprensa, os telespectadores e também os moradores do 1º de maio. Cumprimentos, vereadora Diló. Nós precisávamos fazer essa reunião de extrema importância, uma reunião de trabalho, uma reunião de mobilização, onde tivemos a presença aqui de pessoas que conhecem o processo, que fizeram todo, historiaram o andamento dele há bastante tempo e que uma coisa ficou muito patente nas falas. O município entrou nesta ação de maneira equivocada e nós vamos precisar, de uma maneira ou de outra, reparar esse erro, essa injustiça. Por isso que, sim, entendo que o caso Manhabosco, ele está acima de cores partidárias, de entendimentos econômicos, de torcidas de futebol, está acima de bairro A, B, C ou D, de créditos religiosos. O caso Manhabosco, na verdade, é de interesse de todos os munícipes da nossa cidade, da população, porque, se a ação recisória do dia 27 for julgada improcedente, com certeza, nós iremos inviabilizar o município, nós iremos inviabilizar a continuidade da administração pública municipal, principalmente no que tange aos investimentos tão importantes para a nossa comunidade. Então, sim, acho que foi colocado sugestões importantes, nós temos duas semanas e meia, não podemos deixar para em cima do laço, precisamos fazer um trabalho agora qualificado, de todas as forças do município, sejam elas forças públicas ou privadas, precisamos, de uma maneira ou de outra, agora, neste momento, procuradora, acamparmos lá em Brasília e fazermos um périplo qualificado. Precisamos ter uma defesa técnica feita bem, com bastante sustentação, e mostrar os pormenores de tudo o que aconteceu e onde está o erro do processo. Somente assim, talvez, os ministros irão se convencer. só decide pró-Caxias se os ministros estiverem convencidos de que ocorreu uma injustiça neste caso. Então, de resto, quero deixar aqui o meu registro, cumprimentando a todas as administrações que passaram, que tiveram interesse nesta demanda, mas, principalmente, o trabalho, o esmero e o denodo dos procuradores do nosso município nesta causa. Cumprimentos, vereadora Diló, com certeza, a Câmara é parceira e tenho certeza que sairemos vencedores no julgamento do dia 27. Parabéns. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Renato de Oliveira. Saudação a todos, que presente, vereador Diló, nosso aniversariante, presidente da comissão, aniversariante do dia, quero aproveitar por essa grande audiência e fiquei contente, vereador Diló, porque, uma por a iniciativa toda da comissão e, no segundo momento, por ter o município fazer presente neste momento. Fizemos audiência pública poucos dias atrás sobre a saúde pública onde o município não veio ninguém representar. Então, hoje, com a sua representação, fico bastante contente que o município esteve presente com vários procuradores aqui presentes. Então, isso, para nós, porque não é um problema só do Moia Bolsa. Quero dizer, Ilves, tu que está aqui presente com a tua comunidade, que, vereador Felipe, quando o senhor fez uma bagagem de bastante representações, eu gostaria que, com isso, fosse possível nessa bagagem que a Ilves, nossa representante, nata do bairro, fosse presente nessa comissão, fosse inclusa nessa comissão, porque nós precisamos que alguém do bairro, porque esse vereador Périco foi enfático, não é problema do 1º de maio, isso é problema de Caxias, então é problema de Caxias, se nós não for vibrante aqui, bastante, se a mobilização for bastante grande, nós estamos aí no lápis, nós podemos quebrar essa cidade, então é isso, a mobilização precisa ser muito grande, muito especial, então assim, estou aqui, não só como vereador, que estou há algum tempo aqui na casa, mas acho que uns 20 anos, fui no aniversário do 1º de maio, cada 1º de maio, que tem os aniversários do 1º de maio, aí eles têm nos convidados, vamos lá comer um pedacinho de torta, então esse ano, espero que essa torta seja do mesmo sabor das outras, não seja uma torta amarga ali, então por isso que nós precisamos que não é um problema do 1º de maio, é um problema de Caxias, então assim, e neste momento, como foi ligado por nosso presidente Adiló, o senador Paim me ligou aqui nessa casa, a ex-candidata também a Abigail que representasse aqui neste momento, então dia 27 estará presente o senador Paim com certeza já nos disse que podia dizer que ele estaria presente dia 27 aqui já estava com um outro compromisso, mas estará representando sim Caxias e região porque ele é aqui da terra, então isso pode contar com ele, o vereador Nery para nós é uma honra ver o senhor aí como deputado também nos representando, eu sei que a comissão tem feito esse belo trabalho e o município eu quero dizer que eu sei que esses guerreiros servidores de carreira que fazem e agora sobre o comando da Caxias sei que a doutora vai fazer um grande trabalho dia 27 mas essa mobilização eu vejo que o vereador Adiló tem feito então o nome de todas as mulheres aqui presentes vereadora Paula que compôs a nossa comissão que nós inclua se for possível a vereadora Adiló aí eu disse porque nós precisamos de uma guerreira uma representante de bairros que faz tem lutas de história no dia 27 que faça presente então toda essa comunidade precisa de um representante e a gente sabe do bairro e agora nesse momento aí você está no presente eu sei que nós precisamos de mais gente porque não é só o primeiro de maio isso pode vir uma falência desse nosso município então independente do prefeito que está presente hoje mas nós precisamos nos unir independente de força política partidária para que essa decisão seja revogada então muito obrigado e parabéns por essa grande audiência e eu esperava sinceramente mais gente porque não é só o primeiro de maio que está envolvido como disse aqui Caxias toda está envolvida nessa questão parabéns vereadora Adiló e quero seguir com certeza nós estaremos do seu lado por essa luta de toda essa comissão muito obrigado e uma boa estadia lá em Brasília que seja revertida nessa audiência obrigado vereador aproveitamos para saudar a presença dos vereadores Edi Carlos e Edson da Rosa e o ex-vereador Flávio Dias ainda saudamos os líderes comunitários de bairros vizinhos representantes de segmentos e entidades com a palavra o vereador Kiko Girardi boa tarde presidente boa tarde procuradores boa tarde aos vereadores que estão aqui presentes boa tarde ao povo juridicamente a gente vê mesmo que não entendendo não sendo formado vê que os próprios procuradores advogados não estão entendendo esse imbrólico que está aí politicamente nós temos que cobrar como já foi falado os nossos deputados de todos os partidos que não são daqui mas levaram votos nossos daqui nós temos que cobrar eles também nós temos que cada bancada junto com a comissão procurar nossos deputados gaúchos que levaram votos daqui então eles têm a obrigação de nos defender agora todo mundo fala muito na parte financeira a Ilves quando veio ali falar eu fiquei observando os olhos dela né e ela tremendo falar o patrimônio maior da cidade são nós moradores tem vários casos manhã bosco pequenininhos aqui dentro de Caxias do Sul pequenininhos que estão surgindo aí e se esse caso está nesse imbróglio foi decisão política lá atrás então que nós políticos políticos que tem o poder não se deixe esses pequenininhos se tornar um pouquinho maiores que vão tirar o dinheiro da nossa população nós moradores eu senti o que vocês sentem hoje vocês são se esse caso der errado para Caxias vocês vão ser discriminados eu sou morador do Serrano na primeira campanha eu era chamado de invasor eu saia na rua chamado invasor entendeu porque a gente queria o direito de morar o direito de ter uma casa de criar nossos filhos e trabalhar por isso que a gente saiu lá do nosso nosso canto nós sempre para vir para cá para sobreviver para viver se a classe política não teve condições financeiras não teve organização ou não teve o cuidado só queria o voto não queria o bem-estar da população que ela mude que ela mude isso aí dói a gente sentiu na pele nós é tratado com invasores como o pé sujo do Serrano e vocês na rua estão sendo discriminados hoje se der errado vão ter muito discriminados então que a classe política tome o tento tem muita coisa aí acontecendo dentro dos bairros e dentro da nossa cidade 60, 70% do Cátio Sul é ilegal e vai surgir processos aí que o município poderá pagar ou menos ou mais mas vai pagar então que se defenda primeiro o patrimônio humano e claro e a parte jurídica que se defenda esses casos essas questões e nós políticos nós estamos aqui para defender é o povo a parte jurídica tem procuradores tem advogados para defender então que vejam todos esses bairros que o atual prefeito que os outros prefeitos que venham que olhem todos esses loteamentos irregulares todas essas consideradas invasões que olhem porque vai aí na frente surgir nós sabemos que tem problemas ali no Monte Carmelo dentro de um pequeno ali onde é que vai essa população o município vai arcar ele tem que tirar de lá e colocar em outro lugar o povo é patrimônio nós temos Santa Bárbara também na área que é do Banrisul que é do Estado que logo ali na frente também vai dar um processo alguém tem que estar olhando alguém tem que estar atento juridicamente dentro do executivo para que isso não aconteça então a minha preocupação que logo aí na frente tem outros casos menores mas que vão dar um proibismo muito grande para a população era isso muito obrigado obrigado vereador Kiko saudamos a presença do senhor Valdir Walter presidente da UAB neste momento passamos a palavra para o vereador Adilode Domênico presidente da comissão de Constituição e Justiça e legislação para fazer o uso da palavra ok obrigado Júnior eu quero dizer aos presentes que como é uma reunião técnica nós gostaríamos de abrir a palavra para todos os que vieram prestigiar a reunião mas nós estamos transmitindo em parceria com a TV Assembleia e temos horário para cumprir então a gente vai encerar mas eu quero agradecer de coração a todos a Fátima da Pai que pediu a palavra e que é uma instituição que merecia só uma parte de 30 segundos eu quero perguntar o seguinte a família do meu amor sabe de todas essas modelos do processo? é que os que começaram já partiram mas os herdeiros sabem sabem será que eles vão como aceitar algum dinheiro que poderá sair de todos os blocos aqui e prejudicar toda a cidade então aqui a questão também tem que ter esse olhar ok obrigado Fátima todos nós isso foi foi muito bem colocado aqui senhoras e senhores isto inviabiliza o município de Caxias do Sul inviabiliza não é a força de expressão 620 milhões teve uma jornalista que andou pesquisando quando custava a diária quando o vereador Daniluz e eu tomamos a iniciativa de acompanhar a procuradora Karen a procuradora Ana Cláudia em Brasília para que elas sentissem pelo menos o apoio do poder legislativo porque aqui representa toda a sociedade e e nos tocamos lá para Brasília uma diária que é com pernoite 565 reais para um vereador e 130 sem pernoite eu digo que o táxi do aeroporto até o congresso ida e volta custa mais que 130 aí tu não pode lanchar tu tem que ficar sem comer mas tudo bem o vereador vai e puxa do bolso agora a jornalista que se preocupa com isso eu quero dizer para ela e a todos os senhores a dívida do 1º de maio de juro ela está custando 6 milhões e 200 mil por mês e por dia 206 mil reais por dia de juro então acho que dá para pagar umas diárias dos vereadores e do prefeito para ir a Brasília 206 mil por dia só pegar calculador e fazer a 1% não estou colocando correção estou colocando apenas o juro 6 milhões e 200 por mês acabou atendimento de saúde educação município não faz mais nada então dona ilvis a gente fez pouca coisa durante o nosso período como secretário de ordem dentro do possível a gente sempre procurou atender o 1º de maio se perdermos essa ação não é o 1º de maio caixias inteira servidores vão ter problema de receber o salário então isto é é o que nos preocupa e eu ontem liguei para o doutor alceu ele estava em palmas e o doutor alceu por uma questão de justiça eu gostaria que o senhor pudesse vir falar doutor vitório já confirmou a presença porque não dá para ficar ouvindo esses titi por aí nas redes sociais acusando uma pessoa que eu acompanhei o esforço eu acompanhei o trabalho da doutora Ana Cláudia da cara acompanhei do Felipe do doutor Pedro e hoje estamos acompanhando o doutor Acácio o seu esforço e do doutor Moza então a gente sabe o quanto foi feito pelo doutor Lauri a preocupação que o prefeito Sartori tinha e aí a gente vê pessoas irresponsáveis inconsequentes não tem termo para qualificar alguém que posta nas redes sociais acusando o prefeito de como procurador da outra parte ele se escabelando indo a Brasília toda hora e tentando defender e é isso que nós vamos fazer e a sugestão do doutor Alceu e do vereador Felipe nós vamos formar essa comissão quem tiver disposição para nos acompanhar e vamos a Brasília as procuradoras podem contar que não vão estar junto os senadores Gaúcho nós vamos mobilizar os deputados deputado Neri já de antemão lhe agradeço agradeço todos os meus colegas membros da comissão os demais vereadores só uma questão eu sugeri que se tem o tempo as pessoas participam de falar se não parece que foi escolhido as pessoas para falar ou falar até o mundo uns 15 e não o que pode poder falar ok Cassiano a sentença sim sim obrigado Cassiano não se preocupe porque isso e seus procuradores estão bem ciente as famílias já foram excluídas desde a primeira sentença desde a primeira então tranquilizar só que se o município for condenado injustamente nessa aberração nessa nessa anomalia jurídica não sei qual é o termo usar todas as famílias de Caxias vão pagar a conta hoje qualquer caxiense que nascer ele já está devendo 1.240 reais por conta da ação do Maia Bosco então quando quando nascer um bebê no hospital já pode apresentar a conta para ele que ele está devendo isso se nós formos condenados mas de qualquer maneira nós queremos agradecer demais a todos os representantes da sociedade civil poder público legislativo câmara dos deputados representantes do senador e a todos agradecer e convocar Caxias do Sul a mobilizar forças para que a gente possa superar esse impasse que não é um problema da administração é um problema da sociedade de Caxias do Sul e é isso que nós temos que estar atento um município que nem Caxias não pode ser penalizado quebrar o município para enriquecer alguns advogados e alguns herdeiros isso não é justo então fica aqui o nosso clamor o nosso registro agradeço a todos e damos por inserada a presente a presente assembleia muito obrigado aplausos e aí o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho